Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Genealogia para Iniciantes. Eu sou Rami Macedo, diretamente da base, e trago mais um vídeo com dicas de genealogia, com atalhos que visam encurtar o teu caminho até o teu ancestral. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre os documentos civis, como fonte da genealogia. Muitas vezes a gente encontra um documento civil, seja um registro de nascimento, de casamento ou de óbito de um ancestral, e a gente fica bem feliz, bem empolgado, porque geralmente esse tipo de fonte é a fonte mais rica da genealogia, é uma das fontes mais ricas da genealogia, porque ela vai trazer muitos detalhes sobre aquele ancestral. Um registro de nascimento, por exemplo, ele vai trazer, além do nome da criança, o nome completo da criança, o nome dos pais e o nome dos avós da criança. Então, é uma fonte muito rica de conhecimento sobre o ancestral. Só que, às vezes, quando uma pessoa ia registrar um óbito, seja um nascimento, seja um falecimento de alguém, ela era surpreendida com uma série de perguntas sobre a pessoa, sobre o falecido, sobre a criança que acabou de nascer. E pode ser que essa pessoa, geralmente acontecia, ela não sabia responder todas as perguntas. Por exemplo, no registro de falecimento, era perguntado o nome completo do falecido, da falecida, o nome do cônjuge, o nome completo do cônjuge, o nome dos filhos, a idade dos filhos, quantos filhos eram, onde residia o falecido, o nome dos pais do falecido. E, normalmente, a pessoa que ia declarar essa informação, ela não sabia responder a todas as perguntas. Então, pode ser que você encontre aí registros com dados equivocados, dados que você vai ter que confirmar em outras fontes. E, com o passar do tempo, aí você vai ficando um pouco mais experiente, você vai adquirindo uma certa sensibilidade para questionar essa fonte, para identificar algum dado que está errado. Principalmente comparando-a com outros documentos, especialmente os documentos da Igreja Católica. Bem, vamos agora para a tela do computador e eu vou mostrar dois casos, dois documentos pertencentes aos meus ancestrais, que estão na minha árvore genealógica. E eu quero mostrar para vocês o que aconteceu e como a gente pode tentar se livrar dessa cilada. Vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês dois exemplos de como os documentos civis podem nos trazer informações equivocadas. Aqui é o documento de óbito, a certidão de óbito civil da minha pentavó, Ana em Grácia de Maria. E ela traz muitas informações sobre a falecida. Ela faleceu, por exemplo, em 1952, em agosto de 1952. Traz a cidade, traz, enfim, o endereço e tal, a doença que levou ao óbito e tal. E ela traz algumas informações interessantes. Por exemplo, o nome do cônjuge, o nome do marido. E o documento fala que ela era casada com José Barros. A gente vê aqui, ó. Só que o nome do marido dela não era José Barros. Era José Rafael da Costa. Ok? Esse nome já é comprovado. Já comprovei através de vários outros documentos. Provavelmente ele era conhecido na cidade por José Barros. Ok? É uma possibilidade. E percebam que esse documento também traz o nome de todos os filhos. Só que os nomes dos filhos não estão completos ou estão um pouco equivocados. Por exemplo, o filho mais velho, José Barros. E a segunda filha mais velha, Joventina Barros. Só que eles tinham o sobrenome Barros Fernandes. E não apenas Barros. Então, partindo para a segunda página desse documento, continuam aqui a relação de filhos e as idades deles. Era comum os registros civis fazerem isso. Colocar o nome dos filhos e as idades. E um pouquinho aqui mais abaixo, ele traz o nome dos pais da falecida. Então, ele fala que o pai chamava-se Galdino Germano. Realmente o pai chamava-se Galdino, mas Galdino José de Lucena. E não Galdino Germano. Então, é um dado equivocado. Outro dado equivocado aqui é o nome da mãe, Josefina Lucena. A mãe chamava-se Josefina Maria da Conceição. E não Josefina Lucena. Então, perceba que nesse caso aqui, provavelmente o declarante deu muitas informações e ele não tinha as informações corretas. Ok? Então, o que a gente faz aqui? A partir da data de falecimento dela, que muito provavelmente é uma data segura, você vai procurar o registro da Igreja Católica, esse registro de óbito da Igreja Católica. E como ele traz muitas informações aqui sobre a família, vai procurar também documentos sobre esses filhos aqui que tragam mais informações sobre esse ancestral. Ok? Especialmente o nome do cônjuge, o nome dos pais. E eu gostaria de mostrar também outro documento mais absurdo ainda, que eu encontrei aqui sobre ancestrais também, na verdade sobre colaterais, que traz o casamento aqui de duas pessoas. O Salviano Rodrigues dos Reis, e ele traz aqui os nomes dos pais do Salviano, Manoel Rodrigues dos Reis, que faleceu em dias de 1859, uma data totalmente equivocada. Ele faleceu em 1847, eu tenho esse documento de óbito dele, da Igreja Católica. E a Carlota Pessoa Cavalcante, sua mãe, falecida em 1852. Aqui ele errou feio, porque a Carlota faleceu em 1887. Eu tenho esse registro de óbito da Igreja Católica também. Ok? E a noiva Felismina Benigna Pessoa Cavalcante, era prima dele. Veja só que a mãe da noiva aqui é a Florencia Pessoa Cavalcante e irmã da Carlota. Então eram dois primos legítimos, carnais, casando. Ela era filha do Inácio de Azevedo Maia. E aqui ele acertou a data, falecida em 3 de junho de 1881. Essa data está certa. Eu também tenho esse registro de óbito da Igreja Católica. É um documento que eu achei, assim, numa sorte incrível, porque o documento está muito apagado, muito clarinho. E eu queria dar essa dica para vocês. Às vezes você vê um documento muito clarinho, muito apagado no FamilySearch. E se você puder ir pessoalmente à igreja ou ao cartório, ou consultar em loco, não sei de qual lugar for esse documento, muitas vezes ele vai estar mais escuro, mais legível. Às vezes é algum problema de configuração da máquina, uma máquina mais antiga. Enfim, acontece muito com frequência. O documento original está muito mais legível do que a fotografia do FamilySearch. Atentem para esse detalhe. Então, continuando, a Florencia Pessoa Cavalcante, ele fala que faleceu em novembro de 1906. Também é um dado equivocado. A Florencia faleceu em 1897. Então, o ideal aqui é você, sempre que achar um documento desses, você equiparar, você comparar os dados com outros documentos, principalmente os documentos da Igreja Católica. Você pega aqui essa data de casamento deles, 20 dias do mês de maio de 1919, vai procurar, com base nessa data, um pouquinho atrás, o registro católico de casamento deles e comparar as informações. Tá bom? Com o passar do tempo, você vai ficando experiente na pesquisa, na genealogia, você vai adquirindo uma certa sensibilidade para desconfiar de certas fontes. Porque se você joga dados errados como esses no FamilySearch, ou no MyHeritage, eles nunca vão te dar a tão sonhada correspondência com outras árvores genealógicas. Então, às vezes o site não está te dando essa correspondência porque o nome não está certo. Você deve comparar esses dados em busca de outras fontes sobre essa pessoa, de acordo com as informações que você tem. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Um forte abraço a todos. Deixa teu like aí no vídeo. Não esqueça de deixar tua dúvida, teu comentário. Isso vai nos ajudar bastante a levar genealogia para mais pessoas. Até o próximo vídeo.